Cada um passa por uma situação diferente do outro, cada um passa por uma aprovação diferente Da mesma maneira, da mesma situação que aquele homem vivia, pedindo esmola, seba E os discípulos disseram, mestre, quem pecou? Por causa da situação que ele estava vivendo E muitas vezes, acontece nos dias de hoje Muitas vezes tem pessoas passando por provação Tem pessoas passando por situações difíceis E tem gente dizendo assim, ele está passando isso porque ele pecou Ele está vivendo dessa maneira porque ele pecou A vida dela não vai para frente, não anda para frente porque sua pai está em pecado Porque hoje o que mais tem gente para julgar Hoje o que mais tem gente na face da terra é para apontar